Aqui uma outra notícia sobre a questão da terceira via. O Estado de São Paulo, o jornal, entrevistou o Rodrigo Garcia, candidato a governador do Estado de São Paulo, pelo PSDB. E ele não declarou voto no João Dória. Você vê o negócio da candidatura do João Dória em crise completa. Ele falou algumas coisas aqui na entrevista que a gente poderia colocar. Deixa eu dar uma olhadinha, um momento. Enquanto o Uriel vê, manda aí um super-stick aí, pessoal. Ajuda o Uriel a pensar. Entrou um, entrou um. Nós estamos comemorando um, nós estamos... Vamos lá, pessoal. Colabore aí, manda um super-stick, manda alguns comentários aí, manda algum super-chat para a gente... Hashtag me ajuda aí. Hashtag ajuda o Uriel a colocar o... Está meio confuso. Um pouco o super-stick está deixando ele confuso. Exatamente. É a destinência de super-stick. Deixa o cara atordoado. Ele fala, o Rodrigo Garcia, a frase dele é a seguinte. O candidato dele não é o Dória. O candidato dele é a terceira via. Essa que é a fala dele. Aí vão se jogando vários nomes aqui, né? Simone Tebet, até o Aécio Neves. Outros nomes aí que poderiam colocar, de fato, a terceira via. Não, esse aqui é bom, esse aqui é bom. Acho que o negócio, companheiros, que a gente precisa colocar, depois a gente poderia fazer uma análise mais aprofundada dessa entrevista, é que, assim, nem o vice do Dória está apoiando o Dória. Nem ele, de fato, está decidido aí sobre a própria terceira via. Ele está esperando a escolha divina da burguesia, que vai apontar o nome da terceira via, para que, de fato, ele possa escolher. E ele prefere que não seja o Dória. É um negócio, assim, que mostra que a polarização está afundando a terceira via. A burguesia está com uma dificuldade aí, incontestável, de colocar um nome para o jogo. Até agora não se colocou nada. E tudo que a gente vê de notícias, dentro da própria imprensa burguesa, é essa confusão aí de nomes. Uma hora aparece o Dória, outra hora o Eduardo Leite, outra hora Simone Tebet, outra hora sei lá qual é que é o nome, etc. E, ao mesmo tempo, a gente vê aí que o Bolsonaro, em alguma medida, volta a se colocar como um candidato da burguesia. O próprio Rui comentou sobre isso na análise. Então a gente vê que a polarização, com toda essa situação brutal que a população está vivendo, ela se impõe. No fim das contas, o pessoal vai tudo apoiar o Bolsonaro. Parece, não é? Tudo caminha para isso. Tudo caminha para a burguesia apoiar o Bolsonaro. Existe ainda, o Estado de São Paulo ainda tenta e tal, os candidatos aí do PSDB. Esse Rodrigo Garcia também é um cara que está muito baixo, a intenção de votos nele, não sei o que vai acontecer. É curioso, seria aí um... O PSDB perderia o governo de São Paulo pela primeira vez em décadas. Tudo bem que é para outro picareta. Tudo indica que provavelmente quem ganharia seria o Márcio França, que é um outro picareta, mas é um cara do PSDB, o Márcio França, só que em outro partido, ele saiu. O cara com o nome bonito, o Márcio, fazer uma espelantragem dessa. É isso aí.